Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nós celebramos hoje a memória de São Francisco de Assis, um santo extraordinário que foi uma aplicação muito concreta na vida do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é o Evangelho em que Jesus, na casa de Marta e de Maria, é servido por Marta, a agitada Marta nas suas panelas e é também acolhido por Maria, a contemplativa. Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta, tu te agitas e te inquietas com muitas coisas, uma só coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte. São Francisco de Assis é uma aplicação histórica concreta deste encontro com o Cristo, onde a pessoa vê no Cristo único necessário e se encanta por esta pobreza. Ou seja, quando nós nos desapegamos de tudo nesta terra, vivemos uma pobreza, uma pobreza material e ao mesmo tempo sentimos uma pobreza espiritual que é esta sede de Cristo, esta vontade de estar com Ele, de estar aos pés Dele como ali, Maria está contemplativa aos pés de Cristo. Isto era São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era um jovem que vivia agitado nas coisas do mundo, vivia agitado com os seus projetos intramundanos. A sociedade europeia, na época de Francisco de Assis, era uma sociedade que estava vivendo um certo crescimento econômico porque estava surgindo ali uma pequena burguesia, estava circulando as mercadorias, mas estamos num período, digamos assim, de ouro da Idade Média, mas que tinha também muitas desigualdades sociais e muita pobreza. Francisco era desta burguesia e ele, que pensava como era o sonho de todo filho de burguês, de ser nobre, ou seja, ser cavaleiro, para ser erguido à nobreza, ele se aventura numa guerra, termina prisioneiro, aquela frustração faz com que ele se encontre com Jesus na prisão de Perúdia, nós não sabemos exatamente o que aconteceu naquele desastre pessoal para Francisco. O fato é que ele volta diferente e começa a entender que Jesus é o único necessário, começa a olhar para a vida e ver que a vida é supérflua e que as coisas que antes para ele eram um sonho e tornava-se uma agitação inútil. Por isso, esta vontade de Francisco de Assis de viver o Evangelho sine glossa, o Evangelho sem adaptações, o Evangelho da radicalidade. Algumas pessoas ficam um pouco chocadas mais com essa radicalidade de Francisco, afinal das contas, nós estamos num tempo moderno em que nós estamos bem dispostos a fazer concessões ao mundo, de adaptar o nosso cristianismo a uma espécie de comodidade burguesa, um Jesusinho que não faz mal a ninguém e que não exige de mim nenhuma mudança, afinal, Jesus é tão bonzinho, não é verdade? São Francisco de Assis sabe que Jesus não é bonzinho, Jesus é o amor, por isso, Ele chora com o seu coração dilacerado, com as suas mãos chagadas, com o seu coração transpassado, Ele chora e diz, o amor não é amado, o amor não é amado e amar este amor é o único necessário. Que nós, então, sejamos, como Francisco, pobres de espírito, ou seja, desapegados deste mundo, sintamos uma pobreza espiritual de quem quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, até finalmente ser saciados com Cristo, o único necessário. Que nós saibamos, com São Francisco, levar as pessoas para este amor único e necessário. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.